Música 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 Olá, estamos atrás do palco Começou agora o show do Thiago York Yee-hee Começou a chover Estão vendo Estão vendo muito Vibes Seu lindo Vibes Olha que eu encontrei Aqui tomando cafezinho De boa Seu lindo E aí galera Gabizão gente Saudades Gabizones me abandonou Para longe Voltei, voltei Para ver se a galera Agora é hora do projeto Vai Anitta Vai Anitta Vai Anitta Vai Anitta Atenção! A CIDADE NO BRASIL